Mais informações ao vivo aqui no Cidade, chegando agora a participação da reportagem de Itajaí. Traz ele na tela, é o Paulo Metlin, que estreia hoje conosco aqui no Cidade Alerta, atualizando as informações ao vivo da região do Litoral Norte. Ô Paulo Metlin, muito boa noite pra você, seja bem-vindo. E qual a informação que você traz aí da região, hein? Oi, Zanotto. Ótima noite pra você, ótimo início de semana pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina. Olha só, um homem foi encontrado ontem, por volta das três e quarenta e nove da tarde, quando o corpo de bombeiro foi acionado por uma família no rio Itajaí Açú. Quem chamou os bombeiros foi uma família. Agora, Zanotto, imagina o susto dessa família ao encontrar um corpo ali bem próximo de casa, não é mesmo? No bairro Espinheiros. Então, o socorrista usou um bote pra fazer o resgate e o cadáver só foi retirado do rio após a chegada do IGP, o Instituto Geral de Perícias de Balneário Camboriú. Até o momento, segundo o Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú, Itajaí, o corpo não foi identificado. Volto com vocês, Zanotto. Muito obrigado, Paulo Metler, pelas suas informações ao vivo. Então, agora, familiares devem procurar o IML, o Instituto Médico Legal, e fazer o reconhecimento da vítima.